Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, todos sejam muito bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje pessoal eu quero colher isso aqui ó, tá vendo? Colher essas cabeças de couve aqui para tratar das galinhas agora à tarde, porque minha gente olha, sabe que essas couve quando está furada? Sim, olha, não presta para a gente consumir, eu passei a misturinha, mas já estava assim cheio de lagartinha, umas lagartinha verde que deu aqui embaixo e os passarinhos também pica muita folha aqui na gente e eu andei vendo, vou mostrar para vocês qual é, ela está aqui ó, tá vendo? É difícil de matar com a misturinha gente, ó, vou mostrar aqui, vamos ver se dá para ver na palma da mão, essas lagartinha aqui é a lagarta da, é a lagarta da, do tomate, ó, tá vendo ela aqui ó, dá para ver? Ó, essa lagartinha aqui gente, olha quem possa com ela ó, tá vendo? É a lagartinha do tomate, ela fura os tomates, como não tem tomate, né? Então elas atacam as couve, então as couves estão feias, estão acabadas, então são dois tipos de lagarta que estão atacando as couves, então como a gente vai fazer um novo plantio, vou fazer um novo escanteiro aqui, não fez aqui porque ainda está com couve, né? Então a gente colhe todos os dias um pouco para as galinhas, agora eu vou levar um pouco a eito isso daqui, então vamos colher essas daqui para dar para as galinhas, então a gente tem que colher o mais rápido possível para dar para elas todos os dias, a gente já trata delas à tarde todos os dias com folha, ou às vezes de manhã a gente vai fazendo assim um intercâmbio, trocando, é ração e couve, couve, ração e milho, então como não tem nada lá, eu vim buscar, gente é desse jeito, então bora lá colher um pouco de couve, eu esqueci da faca para ó, cortar, então vou cortar assim com a mão mesmo, então é assim, olha, então quebro aqui a cabeça dela ó, tá vendo? Vamos levar o caminho cheio Isso aqui, até arrancou o pé, ó, o pé fica aí Não é tão difícil de quebrar, é bem molinho, viu gente? Tem uns quebroto ó, tá vendo? Então eu vou tirar tudo do pé, porque vai arrancar fora esses, esses pés aqui Ó, tudo broto, a gente pode plantar esse aqui pessoal, ó, é tipo de uma muda, mas olha, ela está muito escassa, ó, a gente faz isso aqui e planta, é muda boa essa aqui Mas ela vai sair folha miúda, igual essa daqui, são replantes, né? De muda assim, os pés, mãe, já foi embora, então isso aqui são tudo muda, então elas não fecham a cabeça, igual da primeira Então eles ficam com a cabeça aberta e parece que os bichos atacam mais, não sei, é bastante interessante, eu vou enterrar essa daqui, vamos ver se ela vai sair Ó pessoal, aqui, se a gente tirar, ó, tá vendo? Aqui, ó, pro gasto dá Olha aqui a borboleta onde ela veio fazer casa, ó, essa borboleta aqui, gente, ó, ela está formando um casulo para formar mais, mais filhote Aqui, ó, isso aqui pode plantar aqui, que sai, só que sai com as folhas mais, mais pequenas Eu já tenho já experiência com essas couve aqui, essa mudinha está bonita, gente, olha, é bem novinha Olha que bonitinha Tá vendo? Se enterrar ela, sai Tem uma enxada ali, já vou fazer o buraco e já vou plantar para vocês verem como é que eu planto Eu vou virar a câmera para lá, para vocês verem eu plantar Eu vou aqui buscar a enxada e vou plantar naquele vão ali, tá vendo? Deixa eu ir aqui, pessoal Vocês vão acompanhar comigo como é que vai ficar esse pé de couve Aqui a terra está um pouco seca, mas aqui está bem, ó Bora lá, pessoal, plantar então essas mudinhas Já fiz os buracos aqui, ó Tá vendo? Está bem estercada essa terra aqui, gente Só que a couve gosta muito de água, viu? Agora eu vou pegar a água aqui e dou uma jogada de água nela Tinha que fica plantado Tá vendo, ó Só pôr água todos os dias que vai embora Olha, tem muita muda para tirar, sim Só que eu quero muda nova, né, gente? Muda nova para que a couve se sai mais rápido Pessoal, eu vou descer então E vou levar as couve lá para as galinhas Como eu estou de carrinho de mão Não vai dar para mim gravar até lá no plantel das galinhas Vamos lá E já já vocês vão ver eu tratando das galinhas Fica aí Esses são os últimos pés de quiabo, ó De metro, pessoal, ó Que bonito que está esses quiabos, olha Mas está cheio de quiabo aqui Ó Coisa rica de Deus, né? Hum, cheirão de bucha Vem, pessoal, já estou aqui, olha Eu vou tratar desses bichinhos que já passou da hora Ó Agora tem que ir no plantel de baixo Para deixar a comidinha lá para eles também E é assim, gente Aqui são tudo franga e frango novo Tem bastante Olha só Olha que bonitinho, gente Eu sou apaixonada por esses bichinhos, gente Olha Coisa rica de Deus, né? Agora vamos descer lá E vamos levar Comidinha lá para os patinhos, gente Os patinhos também precisam de comer Embora que eles ficam para fora Comem o dia inteiro Sabe? Mas tem que tratar deles Eu colhi uma mão grande lá no pé Bem baixinho, pessoal Não deu para mostrar porque a câmera ficou muito longe Olha só que coisa mais rica de Deus, olha Ele está com um machucadinho aqui, ó Mas até ele amadurecer Dá para aproveitar bem Eu colhi, ó Eu vou dar para os pintinhos aqui E vou abrir para vocês verem Embora A minha faca daqui cria pé, né? Ó, gente Abriu um sacão mesmo Só para vocês verem O quanto que esse mamão é bonito por dentro Olha Essa parte aqui está zerada, ó Mas essa parte aqui tem aqui essa ferida Aí já os bichinhos que comem, né? Não dá para mim ir com a câmera lá dentro Mostrar para vocês Com os pintinhos As galinhas já estão metade empoleirada, olha Mas também já estão tarde, menina Vou pegar essa aqui para elas E aqui eu vou abrir aqui, ó Olha como é que já está escurecendo, olha Vou dar aqui para os pintinhos Vamos papá, mamão, vamos Ó Já está todo mundo debaixo da mamãe Também já está bem tarde, né, gente? Já está todo mundo debaixo da mamãe Então vamos descer lá E vamos dar a comidinha Para os que estão aqui embaixo Mas eu vou jogar dentro já do cercado lá Que eles Que eles comem Vem Vem Olha só Vem Cadê os menininhos? Os patinhos? Eles estão tudo aqui dentro já A maioria deles já subiram, olha Vem Vem Ó Que azada Vem Marias Vem Ó Vem Está tudo em tolerada, não é? Vem Vem Ó É que os ganchos não deixam elas comerem, gente. Os ganchos não deixam. Olha, estão descendo. Olá, Maria. Pronto. Agora é só comer. Deixa eu mostrar para vocês o tamanho da goiaba que está aqui, gente. Olha isso. Calma. Meu pai, olha que tamanho de goiaba, gente. Tudo saudável. Olha isso, gente. Olha que coisa mais rica de Deus. Aqui dá para fazer uma geleia de goiaba, viu? Vou levar para casa para fazer uma geleinha. Muito bom. Só que essa goiaba branca só tem um sabor. Ela fica... O que está me picando é o... Mas tem bastante lá para cima. Dá para colher mais. Tem bastante. E as galinhas, quando cai isso aqui no chão, elas estão tão cheias, gente, que não comem mais aqui. Mas eles gostam mesmo é das folhas, ó. Ainda sobrou folha para amanhã. Ah, não tem muita vontade, não. Porque fica comida no pneu o dia todo, pessoal. O dia todo. Aqui tem outro ganhador, não. Vou mostrar para vocês o que está aqui. Olha, gente. Que coisa linda. Mais uma para a coleção, ó. Amandona, né? Pessoal, então é esse o vídeo de hoje. Quero agradecer a todos vocês que estão comigo. De todo o meu coração. Que Deus abençoe a vida de cada um. E eu já peço para vocês deixar o like para mim, pessoal, para ajudar no canal. Peço os novos que vêm chegando. Já convido para se inscrever no canal. E venha fazer parte da família Viva Vida Campos e Flores, pessoal. O meu muito obrigado a todos vocês. Gratidão. Obrigado, Deus, por mais um dia. Que o Senhor permitiu nós estar aqui na face dessa terra. Senhor, muito obrigado, Senhor. Um beijo no coração de todos. Ficam com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus me permitir. Tchau, tchau.